Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, o autor da série Meso Jaco Suado E hoje, vamos descartitar até o último, mais um dinossauro com aparência e arte altamente questionável Ou... Bugadosauro Nós chegamos quando você está indo É o inverso do reverso do rojo E eu vi as sugestões que vocês deram e o que foi mais pedido pra mim foi inusitado Porque ele apareceu recentemente aqui no canal Só que até faz sentido ele estar aqui porque a miniatura tá muito errada E é isso aí Uma cabra juntada com um carnotauro pode dar isso? É isso mesmo, olha o carnotauro cabra ou o carnotauro bode Gente, que horror Essa miniatura pertence a uma coleção que tem lá no ebay nomeada Return of Dinosaurs E eu não sei a marca que é Só posso dizer que quando olhamos as fotos dessas miniaturas a gente fala... Horrível isso Só que olha, vou colocar o link na descrição lá da página do ebay E não me responsabilizo por traumas se você comprar Assim, eu presumi que essa miniatura seria do carnotauro Porque o carnotauro é o único dinossauro carnívoro conhecido com dois chifres no alto da cabeça Não é à toa, o nome dele significa touro carnívoro Porque sim, ele comia carne Parece até bem estranho ter que falar que um dinossauro terópode com dentes afiados com minha carne Mas hoje em dia a gente tem que falar, né? Eles eram herbívoros Mas enfim, parece que pegaram o visual genérico de um carnívoro e tacaram o chifre E aí ficou parecendo esse negócio que mais lembra um híbrido de cabra com um dinossauro do que qualquer outra coisa Uma coisa bem trevosa E mais trevoso ainda vai ser desbugar ele porque vai mudar muito Vai mudar muito mesmo o visual dele O carnotauro viveu na Argentina, na Patagônia Argentina No final do Cretáceo E atingia aí até mais ou menos 8 metros de comprimento Então é um bicho bem grandinho Então, sem mais delongas, vamos desbugar esse vulcanossauro A gente vai iniciar por onde? Pela cabeça! Mais ou menos Iniciaremos pelos chifres do carnotauro Que, ao contrário de algumas representações erradas do crânio Ele tem uma leve inclinação pra frente E é voltado pra cima Mas não totalmente pra cima, mas na diagonal Pra vocês verem melhor E também pra ajudar a mexer na cabeça do nosso vulcanossauro Eu estou com uma réplica do crânio do carnotauro aqui O QUÊ? Olha só gente Esse crânio aqui tá na escala 1 pra 2 É metade do tamanho real dele E quando a gente olha pro tamanho dos chifres do crânio A gente vê que ele não é tão grande A gente pode até se surpreender Nossa, mas É tão pequeno assim? É só isso! Mas isso não quer dizer que quando o animal era vivo Ele seria tão pequeno assim Pelo contrário É... Os chifres do carnotauro na verdade Vida deviam ter mais camadas de queratina O que, consequentemente Deixaria ele maior Agora, o quão maior era? Não dá pra saber Mas claro Ele não teria chifres de bode ou de cabra Acho que aí seria viajar demais Ou tinha e eu cair do cavalo Porque paratologia pode surpreender a gente, né? A questão é que não sabemos o tamanho real do chifre do carnotauro em vida Mas é provável que eles fossem mais direcionados pra frente E para os lados Tá vendo? Não pra trás ou pra cima Como nesse bode do sal Além disso Os chifres seriam bem acima dos olhos Se você perceber, ó Aqui seria a região dos olhos E aqui, ó O chifre, ó Bem acima Não pra trás Se você for ver lá na miniatura do bubendossauro Tá saindo daqui da nuca Então isso tá bem errado Pois bem Com essa informação em mente Vamos mexer no crânio do nosso carnotauro bugado Vamos botar o chifre pra frente E agora vamos ajustar ele Pra não parecer chifre de bode É uma mudança sutil Mas olha aí Agora você consegue ver o carnotauro aqui Finalmente Mas é claro que a cabeça dele tá totalmente errada Parece mais de um tino do salídeo do que um carnotauro Isso porque A cabeça do bubendossauro aí tá mais comprida E comprida é justamente o que a cabeça do carnotauro não é Você reparou nisso? Olha só como o crânio é curto Presta atenção Se a gente comparar o crânio com um diopterol Pode ver como esse que você tá vendo na tela aí do lado O crânio é bem curto Tá bom? E as vezes a gente imagina que na verdade ele é alto E achatado E é engraçado que ele também Ele é achatado nas laterais Assim Quando a gente vê o carnotauro de frente Olha como ele fica Ele fica bugado E um detalhe interessante aqui Que a mandíbula dele é curva se você parar pra pensar Então é como se o carnotauro fosse um dinossauro bulldog Agora os cientistas consideram que a adaptação do carnotauro Levando em conta esse formato do crânio É pra ajudar a potencializar a mordida de dinossauro Algumas estimativas indicam inclusive Quem seria outro dinossauro com a mordida mais potente Sabia disso? Eu não sabia Pra você ter uma ideia de como o crânio do carnotauro é curto Aqui tem uma miniatura da Salvati Que é lógico que ela não está totalmente acurada Mas algumas proporções do carnotauro delas são corretas E uma delas é o quão curto o crânio é A miniatura tem um crânio bem curto Olha só de frente Ele parece bem esquisito Mas não é porque a miniatura está bugada É porque a cabeça do carnotauro Ela é realmente Opa Ela é realmente esquisita Está vendo como parece? Olha só E os chips fizeram até que próximo do tamanho do crânio Mas como eu falei O chip deveria ser maior Está vendo? Agora as pessoas por vezes não notam o quão curto é o crânio do carnotauro E eu acredito que isso é por conta daquela visão que as pessoas Geralmente tem Do carnotauro do filme dinossauro da Disney O crânio lá é curto Mas não é tanto quanto o dos fósseis Ele fica quase próximo ao crânio robusto do T-Rex Mas como você está vendo agora O crânio é bem curto Curto e alto Então vamos agitar a cabeça do nosso bugodossauro Está faltando alguma coisa né? Eu vou dizer o que é É o olho dele Esse é um detalhe no mínimo interessante Porque o carnotauro tem olhos bem pequenos Mas que permitia uma visão frontal Não tão frontal quanto a do tiranossauro É bom, deixa bem claro Mas se ele conseguia olhar de frente Quando uma pessoa leiga assim Olha o crânio do carnotauro Dá a impressão que o olho dele é aqui Mas não, isso aqui é a fenestra antorbital O olho seria aqui Está vendo? Essa bolinha Então é bem pequenininho Está vendo? Aqui seria o olho dele Então com isso vamos corrigir o tamanho dos olhos Deve se dar mais uma ajeitadinha no crânio E aí está A cabeça dele está bem mais condizente Que o do carnotauro E vamos seguir mexendo nele Mas primeiro Deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações E também seja membro Pois quando atingimos a meta De uns 30 membros Iremos sortear Olha aí na tela Um crânio de T-rex Que nem esse Entre os membros do canal Então aproveite É bem mais barato Do que ir no cinema Assiste uma dama e teia E compensa mais Mas continuando a nossa desbulgação O pescoço não vai mexer muito Só dar uma suavizada nas escamas Até porque Nós temos impressões de pele Focinzadas do carnotauro E sobre isso O teoria está interessante Pois O que antes era interpretado Como fileira de calongos Ao longo do corpo O que a gente vê Em algumas miniaturas mais antigas Como essa aqui Foi revelado Como sendo escamas normais Espalhadas pelo corpo inteiro Ou seja Ele tinha escamas arredondadas E ao que tudo indica Não tinha penas Portanto Vamos melhorar a pele Do nosso carnotauro E agora Vamos mexer nos braços E pra quem conhece O carnotauro Eu não preciso Nem falar nada A melhor Então está com braços Longos demais Além disso Está bem articulado E não deveria ser assim Os braços do carnotauro Eram muito pequenos Até mais do que os T-rex Sem falar que Seu antebraço Era tão pequeno Mas tão pequeno Que meio que fazia Parte da mão Ou seja Ele basicamente Não conseguia dobrar o braço Agora Uma das hipóteses Pra isso Foi que Enes menores Facilitaria para o animal Ter mais habilidade Para correr Então sim Ele corria com os braços Pra trás Que nem o Naruto Vamos então Atrofiar esses braços Colocando quatro dedos Sim Porque o carnotauro Tinha quatro dedos E um deles Tinha inclusive Um esporão Agora Por que disso Eu não sei Bom Vamos lá então Olha só Como diminuiu Mas ainda tão grandes Agora sim Minúsculos O corpo seria Mais alongado E na horizontal Claro Agora ele já está Com uma aparência Bem melhor Não é verdade? Mas vamos mexer Mais um pouquinho Mais especificamente Nas pernas Sim Pois afinal O carnotauro Tinha pernas Até bem longas O que indicaria Que ele conseguiria Correr muito bem Atrás de suas presas O exímio caçador Então nada mais justo Do que mexermos as pernas E pra concluir A cauda seria Na horizontal também E mais longa E também é bom lembrar Que não temos evidência De que ela seria flexível Assim como mostra a miniatura E aí está Finalmente conseguimos Desmulgar o carnotauro cabra Que não é mais cabra Agora você pode ver Como a diferença é gritante Não é mesmo? Como é bonita E além disso É bom lembrar Que na série Mesmo só que do lado Temos o carnotauro Uma versão caricata Do carnotauro Que tem um típico mordão Isso definitivamente Não deveria acontecer A um carnotauro O primeiro episódio Do que o carnotauro aparece De onde é essa cena Está na descrição Tá bom gente? Assiste lá Que vocês vão gostar bastante Então é isso E agora deixe nos comentários Qual bugadossauro Vocês querem ver aqui Desbugado no canal Valeu galera Tudo bom pra vocês Não se esqueça também De compartilhar esse vídeo Pra galera ver o que a gente fez Com o carnotauro bugado Um forte abraço E até mais Não tenho nada Para tomar café E agora O que será que eu vou fazer? Oh gente Eu tenho a solução Caneca exclusiva Do mesmo Axuado bichinho Na compra de uma caneca Ou camiseta Do mesmo Axuado Você ganha de graça A miniatura Do seu personagem favorito Em biscuit Feita mal Visse Ah com essa caneca Eu consigo tomar meu café É Adquira sua agora mesmo Link na descrição Som Transcrição e Legendas Pedro Negri